Dona Vera Lúcia não sabia da novidade e perdeu viagem. Fui lá em Campinas, não sabia que tinha mudado. Mas depois que ela chegou na agência correta, o problema foi resolvido rápido. Eu errei, rodei muito para chegar até aqui, mas aqui dentro eu, particularmente, estou sendo muito bem atendida. A Enel não tem mais convênio com o VaptVupt e agora todos os atendimentos da empresa são feitos em agências próprias. Em Goiânia, são três. Essa no Jardim Europa, ao lado do Terminal das Bandeiras. As outras duas ficam no setor Pedro Ludovico, no Terminal Isidória e no Leste Universitário, perto do Terminal Praça da Bíblia. Uma telespectadora da Record TV mandou um vídeo mostrando que a agência do Jardim Europa estava superlotada. A direção da empresa explica que a demora no atendimento foi consequência da queda no sistema e que as unidades conseguem atender a demanda da capital. As lojas estão preparadas e, principalmente, a gente verificou que nos VaptVs, 70% do nosso atendimento lá, hoje a gente pode suprir nos canais automáticos, que o cliente faz muitas vezes sem sair de casa. Ele pode tirar uma segunda via, solicitar uma religação, enfim, uma gama de serviços aí que ele dispõe, tanto no aplicativo quanto no site. Além de Goiânia Aparecida, em outras 12 cidades goianas, a empresa tinha convênio para atendimento no VaptVupt. A partir de agora, em todas elas, o serviço só é oferecido nas agências próprias. Nos outros municípios do estado, nada mudou. Em cada cidade do interior, a gente tem uma unidade com uma pessoa que pode atender o nosso cliente. Além das lojas fixas, a Enel tem outras três unidades móveis que circulam pela cidade. Também estão sendo implantados terminais de autoatendimento, que oferecem dez serviços, como impressão de segunda via e religação de energia. Foi por um deles que o senhor Nivaldo conseguiu resolver o problema em poucos minutos. Muito rápido, viu? Gostei. Obrigado! Obrigado.